É, só pra avisar, nessa madrugada, de forma urgente, o oficial de justiça procurou as garagens da DCC com a decisão do juiz Rafael Turner Fabre, da primeira vara do trabalho, é proibindo naquela relação, que ele proibia naquela primeira liminar, que a juíza disse que o sindicato, o pessoal não poderia impedir a saída dos ônibus, né? Desde o dia 8 o sistema tá melecado, ontem de novo 100% transporte coletivo urbano de Maringá parado. Então o juiz, de forma urgente, nessa madrugada, impediu 8 funcionários, 7 da DCC e 1 do Cidade Verde, da empresa do mesmo grupo, de permanecer na frente da garagem e impedir a saída dos ônibus. Então são 7, no total 8 funcionários, e o próprio juiz reconheceu que eliminaram a antiga, dada essa semana, contra o sindicato. É inócuo, porque o sindicato não está cumprindo, e esses 8 funcionários estão lá fazendo, estão a serviço do sindicato, do Sintromar. Então há uma multa diária agora que aumentou de 10 para 30 mil reais por dia, a solidária, essa dividida entre os funcionários, esses 8 funcionários e o sindicato, se permanecer desse jeito. Porque quem está pagando o pato, realmente é quem precisa usar o sistema e não pode. A decisão saiu agora de madrugada e vale a partir das 4 horas da manhã. Então mais uma derrota desse pessoal que quer paralisar, que quer prejudicar os trabalhadores, e acredito eu que isso possa influenciar no encerramento dessa paralisação, que se você olhar bem, é sem nexo nenhum, em tempos de pandemia. É uma falta de sensibilidade de vários lados envolvidos nessa história, que é impressionante. Mas essa é a decisão de hoje, primeira mão aqui.